Exatas, humanas ou biológicas? Engenharia, letras ou fisioterapia? É uma escolha importante e o teste vocacional do Enem Action te ajuda a tomar essa decisão. Além de te auxiliar a conhecer seus pontos fortes e a entender suas afinidades, nosso teste ainda vai te mostrar, baseado no seu potencial e nos seus interesses, muitas opções para você ampliar seus horizontes. O melhor de tudo é que o nosso teste vocacional é totalmente gratuito e completo, feito com perguntas de forma dinâmica para entender melhor o seu perfil e indicar os cursos que mais combinam com você. É facinho? Presta atenção! É só entrar no site do www.enemaction.com.br, fazer seu cadastro e tcharam! Você já pode aproveitar o nosso teste. Demais, né? Então corre para descobrir logo suas possibilidades!